Sempre fica um pouco de perfume nas mãos de quem oferece rosas. Já dizia o provérbio chinês, pode soar clichê, mas essa rosa não é apenas rosa pela rosa. Nela tem o recado de que mereces todo respeito, honra e luta, coisas que são tuas por direito. Essa rosa é pra te lembrar que em meio a tanta luta, há algo delicado que foi criado além de qualquer mão humana. Essa flor é uma lembrança que alguém muito além de nós criou tudo. E cada detalhe importa. Teus detalhes importam. Teu sorriso importa. Tua batalha importa. E em meio a tantos muros tem uma natureza inteira, extensa, forte, delicada e flor. Então desejo que cada flor que você veja ao longo do caminho seja um recado pra te silenciar por um instante. E perceber, o simples importa. A força cuida de ti. És a própria força. Feliz Dia Internacional da Mulher Feliz Dia Internacional da Mulher